Fala meu povo, tudo certinho? Bem-vindos aqui a mais um vídeo da Escola Rivers, bem-vindo ao nosso canal. Já deixa o like, se inscreve. E galerinha, estamos com um formato diferente, totalmente no improviso, porque a gente recebeu uma novidade aqui, um tapa na cara, né? Sobre um conteúdo muito mais do que especial, sobre o Matrix. Mas antes de eu falar sobre esse conteúdo, né? Eu vou reforçar, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho aí, pra vocês receberem notificações surpresas como essa aqui, né? Então vocês têm ali as que estão divulgadas no Instagram e no Facebook da escola, só que tem essas surpresas, né? Que a gente não vai anunciar, não vai ter tempo de anunciar. Então é muito importante estar com o sininho ativado. E galerinha, meu nome é Daniel Rivers, pra quem não me conhece, sou diretor artista 3D e professor aqui da Escola Rivers. E eu tô com uma participação especial aqui, ó, a Vivo e a Cores presencial, com o nosso professor William Bernard. Fala aí, meu querido. E aí, gente, como é que vocês estão? Sou William, todos me chamam de Will, por conta do nome, né? O nome difícil, sou artista 3D, rigger, animador, um pouco de tudo aí, né? E também dou aula na Rivers também. A gente tô aqui com o Dani já faz alguns anos, a gente já se conhece há bastante tempo e a gente segue junto aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as novidades do Matrix. Maravilha! E antes de tudo, só dar um aviso aqui sobre o padrão aqui de, né, de corona, né, de prevenção, a gente tá 100% vacinado, tá? A gente fez, inclusive, exame pra do... Aquele exame do nariz, que acabou o meu nome, né? Nossa, que exame ruim! Que é pra justamente a gente poder organizar esse vídeo aqui legal, né, e prevenido, né? Geralmente, né, todo mundo, com vacina, por favor, vacinem-se pra gente conseguir fazer mais valês como esse, mais vídeos como esse, tá? É muito importante. E muito importante o feedback de vocês, né? Como a gente tá experimentando um conteúdo novo, Bom, a gente não sabe se vocês vão gostar, então, por favor, deixe seu comentário aí, beleza? Pra gente saber se a gente tá indo no caminho certo. Se depende de você se incomodou com uma coisinha, deixa no comentário também, a gente não vai se ofender, só pra gente saber se, de fato, a gente tá indo no caminho certo, pra saber se fica bacaninha, né? Exatamente. E por aí vai. Galerinha, seguinte, pra quem tá caindo de paraquedas, não faz ideia do que eu tô falando, no título aí já dá pra perceber que eu tô falando, eu vou falar sobre o Matrix Awakens, né, que é uma experiência da Unreal Engine 5, tem a ver diretamente com o filme que vai lançar, né? Pra quem aí tá vendo esse vídeo e já lançou o vídeo, né, sabe o que a gente tá gravando antes de lançar o vídeo, né? Então... O filme. O vídeo, é, o filme, perdão. Eu tô gravando o vídeo do Cusco da Cabeça. Então, como eu tô falando, pra quem tá caindo de paraquedas aí, ele tem a ver justamente com uma estratégia de marketing, estratégia de propaganda sobre o filme em si, só que ele tem alguns plus, né? Ele vai tá falando, sim, primeiramente, o foco principal é o filme novo do Matrix, só que ele tá querendo mostrar algumas tecnologias, beleza, dessa experiência específica que é com a Unreal Engine 5. Antes de mais nada, a gente tem um monte de vídeo gratuito aqui no próprio canal, então clica no canal, vai lá em playlist, só pra mostrar pra vocês aqui. A gente tem, ó, um monte de aulas gratuitas, não é nem tutorial, nem vídeo aula, é justamente uma aula gratuita, tá? A gente tem aqui, ó, Game Character Base Meshs, a gente tem curso gratuito de games, tem um curso de Technical Art, beleza? Rigging, que a gente já falou sobre esse assunto, e tem as aulas do professor Rafael, tá? Que é sobre Unreal. Unreal, ali, aqui. Aqui, beleza? Aulas Unreal. Então, como a gente vai falar de Unreal, né? Muito mais do que justo falar sobre um jabá, um jabá mais ou menos ali, porque são de aulas gratuitas, a gente tá ganhando nada com isso só, somente o like de vocês, que é muito importante, e justamente a gente tem ali uma aula introdutória de diversos temas sobre a Game Engine, e eu quero falar, eu quero dissertar esses temas separados. Como é um software que ele cuida de muitos tópicos, como som, como animação, como render final, iluminação, etc., a gente já abordou esses temas aqui com conteúdo completamente gratuito, tá? Então, lembrando que vocês podem estar, ter um acesso. Então, olha que legal, é um conteúdo que eu vou mostrar a novidade em altíssima qualidade de alguém no mercado, uma produção gigante que fez isso aqui em altíssima qualidade, né? Uma equipe gigante. E você, em casa aí, pode baixar essa parada gratuita e testar, né? Fazer uns experimentos. Isso aqui é uma coisa que, pô, no meu tempo a gente nem pensava. Nem pensava nisso. Você vai ver um Avatar, vai ver um filme muito louco, um Transformers da Vida, beleza. É pros deuses do Olimpo lá que faz essa parada. E a gente aqui, né, Meras Mortais, a gente não pode fazer isso. E hoje, não só games, mas ela tá pegando outras áreas também, né? Filmes, arquitetura, VR, pra, tipo, treinamento de, tipo, firmas e tal. Então, ela tá pegando outras áreas também. Então, cada vez ela tá quebrando mais e mais limites. Bandindo plataformas e mercado. Daqui a pouco vai ser só Unreal. E o melhor de tudo, como o próprio Dani disse, ela é gratuita. Então, por favor, baixem, acessem, testem, brinquem. Sem objetivo nenhum. Nenhum. Ela é muito útil. Quase, quase sincronizado com o que você falou aqui, ó. Creative Without Limits. Without Limits, exatamente. Então, como o Will tá falando, é um software gratuito, tá? Que é a Unreal Engine, você pode pesquisar aí. Cria uma pontinha aqui. Não esquece a senha, que é muito importante, essa senha. Porque daqui a pouco eu vou reforçar sobre isso aqui, tá? E como no caso aqui a gente tá falando da Unreal Engine, aqui pra esse vídeo especificamente, a gente vai reforçar a Unreal Engine, a versão 5, tá? Agora que a gente tá gravando esse vídeo em dezembro, a gente tá no Early Access da Unreal Engine 5, tá? Então, é uma prévia ali, é só pra gente sentir o gostinho. Hoje é a 4.27.2, não é isso? O que a gente vai falando no Cruzeiro. O .1.2, uma coisa assim. Mas ainda não saiu oficialmente a 5. A 5 a gente ainda tá testando, ainda tem tipo bugs, ainda tem muita coisa pra eles arrumarem. E é que tá, por mais que seja uma prévia, tem conteúdo muito louco. Já tem conteúdo com, já tem gente pegando para produzir grandes peças aí. Grandes projetos, né? Então, no caso, o Matrix, que a gente vai falar hoje aqui, ele foi feito inteiramente na Unreal 5. E já falando logo de cara, pra dar o contexto de uma vez por todas, ele é uma experiência, tá? Experiência, no caso, eles deram esse nome pra não falar jogo. Porque eles fizeram justamente pra mostrar todo o potencial tecnológico da Unreal 5, né? E eles não focaram muito nessa parte de jogo. Quando você envolve game, jogos e tal, você vai ter que se preocupar ali com game design, mecânica, se rolar algum combate, ter que pensar em todo o balanceamento. Você meio que tira um pouco de toda a gama que ela pega, né? Exato, você foca só na tecnologia, né? Então, logo de cara, vocês podem entrar aqui no site mesmo, Unreal Engine, tá? Nesse caso aqui, ó, pra vocês acessarem, joga no Google. Vocês viram que enquanto eu tava falando, fui Unreal Engine no Google mesmo. E aqui embaixo, ó, The Lasted from Unreal Engine, vocês podem clicar nesse linkzinho, tá? Que é onde eu tava aqui no caso, beleza? E vocês vão reparar que já tem aqui, ó, um link direto pra vocês baixarem no Playstation de vocês ou no Xbox Series X, né? Playstation 5 ou Xbox Series X. Infelizmente não tem pra galera que tá atrasado aí, não tem um... Tá no Play 4 ainda, como eu. Como eu, né? Tom também ainda não consegui subir de nível, galera, mas... Mas isso aqui dá uma motivada, né? Com certeza. Beleza, sabendo que ele já tá usando, prevendo uso de tecnologias de, tipo, hardware físicas dos novos, tipo, consoles, máquinas e tals, porra, você fica com... Você fala, porra, preciso, né, dar um grau aí, preciso pensar um pouquinho mais... Preciso me atualizar, né? Exatamente. E aí o legal, galera, que é uma experiência gratuita, você não vai pagar por ela, beleza? Então, o software pra você produzir, que a gente tá falando aqui, que é a Unreal Engine, e a experiência em si, eles são gratuitos, tanto no Playstation, tanto pra Xbox. E vamos lá, falando aqui, dando uma destrinchada sobre essa experiência, uma apresentação geral, como eu já disse antes, ele é uma apresentação pra mostrar o poder tecnológico da Unreal 5, beleza? Fora o filme. Eu não vou falar muito sobre o filme aqui, o foco aqui da escola é falar sobre a tecnologia, o software em si, beleza? E sim, antes de mais nada, uma, vamos dizer assim, uma meia má notícia. Precisa de um PC com uma configuração legal pra rodar a Unreal Engine 5, né, uma placa de vídeo boa, e não só placa de vídeo, tá? Não é só uma, sei lá, uma 2070, uma RTX 3080 e tal, mas também uma memória RAM legal, um processador legal, né, um i7 pelo menos de sexta, sétima geração em diante, e um, de repente, se você for pegar o concorrente que é o da AMD, o Ryzen, pelo menos um de segunda ou terceira geração, beleza? Ryzen 5 ou 7. Saiu agora a quinta, né? Saiu agora a quinta, acho que faz uns 3, 4, 1 mês. Pelo menos esses aí em diante, né? Acho que da terceira pra frente, acho que já peita já. De memória RAM, pelo menos uns 8, o ideal seria de 16 pra frente, tá? Mas enfim, flips tecnológicos são assim. 16 pra trampar tranquilo, tá, gente? É pra não... Quando lançou a Unreal Engine 5, o pessoal reclamou muito assim, você precisa ter um PC da NASA e tal. Mas galera, pensa no seguinte, flip tecnológico sempre vai exigir muito de potência de hardware, sempre tem essa parada aí, e eles estão liberando open source pra você em casa poder acessar. Então, vamos dizer assim, eles estão... Um pouco com máquina, mas não com software, né? Isso. Exatamente. Tem um artista que falou uma vez, pô, isso aqui é minha enxada, né? É a minha ferramenta. Exatamente. Então, só falando oficialmente, a Unreal Engine 5 não tá oficial ainda. Ela tá em beta, né? Tá em beta. Tá em early access, né? É, eles chamam de early access. Só que mesmo assim, já dá pra explorar todo o potencial dela, e justamente com esse vídeo que foi lançado, não só o teaser, que rolou uma parceria aí com a Epic, com a Unreal e tal, mas esse de 10 minutos aqui, tá? Mostrando, né, peças digitais, que alguém... Isso aqui é uma produção digital. Mostrando o nosso lindo... É 3D. Keanu Reeves. Temos aqui o Keanu Reeves. E aí, justamente, rola todo um contexto com a história do filme, etc e tal, e já temos aqui modelos 3D, beleza? É foto isso aí, para que isso é isso, é mentira. É impressionante a... A qualidade gráfica, né? A qualidade gráfica, você consegue chegar com ela. E aí que tá, né? Você vai parar pra ver, eu vou citar aqui um monte de ferramentas que existem dentro da Unreal, e vocês vão reparar que todas elas são gratuitas, algumas estão dentro do software e outras estão fora, tá? E de novo, lá nas aulas que a gente tem gratuito, a gente mostra não só elas, mas mostra a integração, como é que você faz uma coisa que tá fora e joga ela pra dentro da sua cena, beleza? Então, galera, só prosseguindo, deixa eu fazer um ganchinho, parte por parte, né? Falar de algumas parcerias da Epic, mas de mais nada, né? Pra quem não conhece muito bem. Temos aqui a Quixel.com, tá? É um site que vocês podem acessar. Já falamos aqui nas nossas aulas, só vou falar rapidamente pra não ficar, né? Maçã, de toda hora eu falo sobre isso. Esse site aqui, tá? Essa empresa, vocês podem estar logando com a mesma conta da Epic pra vocês terem acesso a mais de 15, quase 16 mil assets, né? Peças 3D que são escaneadas. Peças 3D, texturas, decalques, plantas. Altíssima qualidade, né? E é scanner, gente. É um scanner. Putz, tem diversos... Imagina uma peça 3D que foi escaneada, né? E disponibilizada ali pra você, de graça, pra você montar o seu projeto, tá? E o mais legal disso, além de ser de graça, se você for cliente Epic, é que ela conversa com todo tipo de software. Então, pode ser Blender, pode ser Maya, Max, é... Justamente. Como eu falei, tem um plugin também específico ali na... Quando você vai pegar o Megascan, que ele já joga direto pra sua cena da Unreal. E ele é de altíssima qualidade, né? Pra quem sabe, já mexe um pouco com 3D, sabe que a gente mede por resolução. de textura. Temos ali 4K, 8K e por aí vai, né? Ou seja, é uma resolução que se você chegar bem próximo ali, ou se você bolar uma cena cinematográfica e chegar bem próximo, como tá aqui, de repente, a metalhadora, né? Do personagem e tal. Detalhe muito grande, né? O asfalto ali. Além disso, ele trampa com o LODs também, né? Sim. Então, ele vai do LOD 0 até o LOD, acho que 8, não é isso? Por aí. Os LODs são otimizações, né? Porque pra dar essa qualidade visual, eles são muito pesados. Tem uma contagem poligonal muito alta e o que o Will tá falando é que eles disponibilizam uma possibilidade de você carregar versões mais econômicas, com uma contagem poligonal menor, só que com o mesmo nível de qualidade, né? Uma tecnologia. E já dando esse gancho que o Will falou, né? Como eles estão falando, né? Eu vou até mostrar pra vocês que lá no finalzinho, esse aqui é o nosso ponto, né? O nosso gancho aqui do vídeo tá no final da apresentação. Quando eu chego logo aqui, vocês vão acompanhando que eles começam a mostrar pra gente, tá? O nome das ferramentas que foram utilizadas, tá? Pra construir alguma parte aqui da produção, né? Eu vou explicar meu fora de ordem, tá? Então, esses iniciais aqui eu vou dar uma puladinha. E vocês vão ver que acho que pra cá, ó, a gente tem um camaradinha chamado Nanite, ó. Tá? Virtualized Geometry, beleza? O vídeo tá numa qualidade um pouquinho inferior pra rolar melhor aqui a gravação, tá? Essa visualização maluca aqui, tá? É uma coisa que o computador, ele precisa visualizar sim pra ficar econômico, beleza? Só que pra gente fica nessa pegada aqui cinematográfica. Ou seja, aquela visualização maluca que tava toda colorida, encare da seguinte forma. É uma maneira que o software, ele tá ali visualizando. Se ele visualizar daquela maneira, ele tá conseguindo reduzir e simplificar a contagem poligonal e fazer de uma forma que não pese no seu processamento. Ou seja, ele deixa esse assunto aqui especificamente mais econômico pra gerar oportunidade dele pegar todo esse espaço, esse processamento que sobrou pra outras ocasiões, pra outras coisas. Então, ou seja, você ganha oportunidade. Você tira de um pra colocar no outro. Não precisamos mais perder processamento, capacidade de processamento em contagem poligonal porque o Nanite já resolveu isso, né? Então, o MagScan... O cinema é extremamente importante, né? Muito. Porque no cinema, eles mexem com poligons extremamente altos, né? Exato. Com quase de milhões. Então, pensa, sei lá, tem tipo três prédios, cada um com cinco milhões. Putz, você tem que estar com o PC da NASA mesmo. Aí ele vem pra resolver isso, né? É, e o legal é que a grosso modo, resumindo o que você ganha com isso aqui, é que você assim, como eu tava falando, você pode pegar uma parada de milhões de polígonos, joga dentro da sua cena e se você configurar ele pra Nanite, que tem vídeo falando sobre isso aí, o seu processamento não vai sofrer. Exatamente. Então, olha que legal. Você tem uma coisa muito pesada... Você consegue trabalhar na cena muito mais tranquila. Olha que loucura, então. Ele veio pra substituir o Lodge, tá, gente? Ele veio pra substituir o Lodge. Só pra vocês ficarem assim. Exato. O Lodge, que é o nível de detalhes, ele tem um limite. O Nanite, ele passa um pouco mais, tá? Lógico que todo projeto tem o seu próprio limite pessoal, mas se você tá fazendo uma cena muito grande, vai chegar uma hora que o seu PC vai falar, então, irmão, por mais que você esteja colocando tudo em Nanite, chega uma hora que eu canso também, tá? Exato. Tem um limite ainda. E eu tenho um vídeo aqui que eu ensino sobre o Nanite em si, né? A parte técnica, onde que liga e tudo mais. Maravilhoso esse vídeo. Assistam. E o legal é que também, ó, esse softwarezinho, que é o Bridge, é o cara que traz as peças, os Megascans, né? Ele já tá dentro da própria Unreal Engine 5. Você já pode importar ele daqui mesmo e já configurar pra ele vir em Nanite. Então, é sempre visando esse processo de facilitar a sua produção ali em si. Então, olha que legal. Ele, de novo, voltando pro Matrix, que é a experiência no Matrix, que é o nosso foco aqui, ele tá mostrando, é uma experiência realmente pegando todas as tecnologias que facilitam produção, ao mesmo tempo, tem essa coluna aqui que facilita a produção, o desenvolvimento e deixa uma qualidade gráfica sensacional. Pro espectador, pro cliente final, qualidade gráfica no máximo é o mais importante. Uma qualidade linda e tudo mais, cinema, já sabemos sobre isso aí. Só que a gente aqui nos bastidores, desenvolvedores, a gente também quer isso, óbvio. Isso aí ajuda a pagar boleto, ajuda a ganhar espaço no mercado. Só que a gente também tá pensando muito durante os processos de desenvolvimento. Tem coisa que quando você deixa no talo, fica difícil desenvolver, porque a máquina fica muito devagar. Você vai ali desenvolver com o último grau de textura, o último grau de contagem poligonal, começa a ficar muito pesado, né? Começa a ficar difícil de se produzir. Então, eles pensam no lado também do desenvolvedor. Isso é muito bacana, tá? Então, falando aqui sobre o MagScan e o Nanite em si, eu vou dar um pulo, jogo rápido pro tal do MetaHuman. Lá no final, eles citam aqui o MetaHuman. Só pra vocês verem que eu não tô louco. Vocês podem pegar o vídeo de vocês aí e conferir. MetaSound, tal, tal, tal. MetaHuman, tá? Next Generation Digital Human, tá? O termo é muito importante, né? Next Generation sempre quer dizer que você tá numa geração específica e foi lançada, publicada ali uma tecnologia, uma ferramenta que desenvolve uma tecnologia pra próxima geração. Beleza? É o que a gente tá passando no MetaHuman. E é justamente o que acontece, que o pessoal critica muito o MetaHuman, é que ele é muito pesado. Pô, ele tem uma quantidade hormonal alta, texturas... Ele é pesado, mas é que tá. O PC vai sofrer porque não é pra sua tecnologia atual. E de novo, ele é gratuito. Se você tiver já o navegador aí, que é o Google Chrome, tá? Ele funciona melhor aí. Você pode tá acessando o MetaHuman, tá? Você pode construir o seu próprio MetaHuman, o seu próprio personagem de alta qualidade. Sim, o software de criação, o MetaHuman, é dentro do browser. Você só precisa ir antes no site dele, joga lá no Google, MetaHuman, faz uma conta, ele te manda o link e tudo certinho. Não basta só logar na Epic, né? Você tem que falar que você quer mexer no MetaHuman. Nesse link aqui, metayuman.realengine.com, ele já vai... ele não vai aparecer essa tela aqui porque eu já tenho cadastro. Ele vai aparecer a tela de cadastro. Isso, ele faz um tipo, formuláriozinho. Uma questão de horas, né? Às vezes um dia eles liberam pra você. Um dia pro outro. Acho que algumas horas, acho que não chegou a dar, tipo, 24 horas. E a gente também... Considerando que é uma tecnologia muito boa pra gente pôr pra uso, né? Eu que, por exemplo, não tenho experiência toda com o Character, putz, ele me ajudou muito, né? Eu pego ali ele pronto com essa... Ele traz um... Esse design maravilhoso deles, com esse pique todo deles aí, eu pôr pra uso. Ele traz um personagem pronto pra você, de alta qualidade, como eu tô falando. Só que a questão não é só isso. Porque, em tese, o DAS e o Character Creator, eles também fazem isso. Só que eles fazem mais dentro do Pipeline Cinema, com uma qualidade maior. E traz um rigging muito detalhado, né? Nas aulas de Unreal, do Rafa, né? Não, nas minhas. Ele fala com... mostrando os potenciais. Do tipo... Mostrar que você pode utilizar um facial capture. Pra quem tem iPhone da tecnologia do 10, né? Do número 10... Do XR pra frente. Pra frente. Você pode estar usando o iPhone pra capturar os seus movimentos faciais. Ou seja, totalmente caseiro. Eu quis comprar um iPhone pra poder ficar falando, olhando pro celular, brincando. Acho que ia ser muito top. Olha essa facilidade, cara. Você pode fazer uma parada na sua casa, joga pra uma cena de um software gratuito, pluga o seu próprio celular caseiro ali. E ao momento que você vai ali fazendo algumas caretas, você vai fazendo um movimento no seu rosto, ele vai capturando cada movimento, cada detalhe que você faz, né? Sobe e desce de bochecha, piscar de olhar e tal. E ele reproduz no seu personagem. Então, ou seja, estão mostrando aqui pra gente, tá? Dentro da experiência do Meta Iuma, do Matrix, que... Detalhe, gente. Só um mestre aí. Isso, o Meta Iuma também tá em beta, tá? Ele não tá na versão final. Eu quero ver quando chegar a versão final. Nossa, quando chegar a versão final, só arregaça. Se conseguiram fazer esse lindo, maravilhoso, do Ken Reeves, com a versão em beta, eu quero ver quando chegar a versão final. E pra quem tá pegando pela primeira vez essa tecnologia, já vou apontar o seguinte. É gratuito, é leve, você pode montar um personagem desse com essa qualidade no seu browser. Não precisa baixar software, tá? Ele produz uma feição, vamos dizer assim, ele reproduz ali, ele cria um personagem muito semelhante. Se você quer realmente imitar, você tem uma referência ali, você consegue ter ferramentas suficientes pra criar bem parecido em termos de volume. Dá ali a possibilidade de você texturizar, dar essa cor, essa pigmentação de cor, assim, bem realista. E último ponto, que são os pelos, né? Pra quem trabalhou já com games, sabe que pelo fio a fio, né? O fio a fio, ele sempre assustou muito, porque o fio a fio, ele pesa muito na renderização, só que o Pipeline Unreal, ele consegue também deixar mais econômico. Quando tá bem quadrado, assim, ó, né? Os fios, eles são renderizados, literalmente, fio a fio. Quando ele se afasta da câmera, ele carrega uma versão mais econômica do cabelo, né? E fica... não chega a ficar fio a fio quando ele tá um pouco mais longe, né? Ele carrega o que a gente chama de Air Cards. Exatamente. É uma versão mais econômica também, mas, ou seja, você não se preocupa com isso. Você pode só... Você se preocupa com o visual, a parte de arte. A parte técnica, deixa aqui pra o software... Você faz o penteado de boa lá. Você se preocupa só com o visual, literalmente. E tô mostrando pra vocês aqui que a parte técnica é resolvida por trás, né? E, mais uma vez, temos aqui cabelos com física, uma aulinha, pra mostrar como é que você pode botar... Aqui, no caso, eu mostro como é que você cria um cabelo do zero, né? E deixa ele também, né? Um ganho que eu quero falar, quero apontar pra vocês, é que não só isso, né? A hora que você cria o cabelo, você pode jogar ele na Unreal e deixar ele com movimento. Ou seja, se o seu personagem vai ser funcional, ele pode ter uma física, ele pode balançar em tempo real. Isso faz uma diferença muito grande quando você tá fazendo... Pô, isso tem uma... Principalmente com cabelos longos, né? Sim. A gente que passa gel, tá? Não sei o que, quase que não mexe. Fica um capacete, né? É, fica um capacete. Mas, quando passa um fio assim, você fala, caramba, que movimento. Pode ser uma coisa ínfima, pífia, né? Mas você vê que traz um ganho muito grande. Ó, e acontece isso, cara. Dá pra ver quando ele abaixa a cabeça aqui e dá uma balançadinha. É a física. Ele não faz nenhuma coisa tão brusca, ele só faz um... E aí, já... E não foi alguém que fez isso. É a engine que resolve isso pra você. Tá? Então, mais uma tecnologia. Aqui eles citaram só Metayuma e Tchau, né? Mas, na verdade, tem... Dentro do assunto Metayuma, ele já resolve pra você ter estrutura de alta qualidade, contar de poligonal alta sem fazer o seu processador sofrer, cabelo de alta qualidade, né? E faz tudo pelo bridge também, tá, gente? Então, ele já vem todo mastigadinho, tá? Então, você não precisa se preocupar em setar nada. Ele já vem pronto. Você só bota pra uso. Beleza? Esse é o tal do Metayuma. Totalmente gratuito e integrado com... As duas versões da engine que nós temos hoje, né? Que é a 4.27 e a 5. Exatamente. Como eu tô criando aqui essa 5, você vai logo pra conseguir explodir de criar com ela. Então, olha que legal. Assunto cenário, né? O Megascan, ele resolve cenário, objetos. E o Metayuma, ele resolve a parte de personagens. Então, isso aqui é gratuito e de altíssima qualidade. E justamente eles estão mostrando nessa experiência que eles usaram essas tecnologias, né? Pra cenário, eles usaram, né, mais outras coisas. Temos aqui, ó, o Word Partition. É o Word Partition. Deixa eu só conferir. Temos outros camaradas que ajudam com a parte de cenário. Temos o Lumen, que faz a parte de iluminação em tempo real agora, de fato. Aqui, ó. Tem o vídeo no canal também, tá? Então, vejam. A gente explica parte a parte dele, como liga, desliga, como que usa, como que não. O Word Partition, né, ele é uma ferramenta voltada pra open world, pra mundo aberto, né? E streamado. Quando você faz o tal do streaming, quer dizer que você não tá sofrendo com a sua máquina. Você tá pedindo pra renderização ficar por fora, numa nuvem, muito provavelmente, né? Que é o futuro. Servidorzinho, né? Isso. Como vai ficar. O lance, o futuro é você produz na sua máquina e quem vai processar o final, fazer o gráfico e tal, é uma nuvem, né? Que é o tal da ferramenta de streaming. Streaming, pra... Você já deve ter ouvido esse termo com live, né, pessoal? Com live, né? De Twitch e tal. E pode ver. Qual que é a analogia? Uma pessoa tá fazendo uma live na Twitch, o rosto, ela tá aparecendo no mundo todo, online, por causa de algum software de streaming. Que ele tá streamando o rosto da pessoa. Então, ou seja, imagina isso pro nosso mundo, a utilidade pro nosso mundo de desenvolvimento, é pegar o nosso trampo e streamar, né? Gerar a versão final, é... através de uma outra máquina, de uma nuvem. De uma nuvem na rede, né? Bem legal isso aqui. Vai ficar aí extremamente leve, né? Porque a gente sabe hoje, trampando já na área... O seu PC não vai sofrer tanto, né? É, exatamente. Você poupa a vida dele também. Olha que legal. Ele automaticamente, viu? Ele pega um mapa enorme e ele divide ele, ó, into a grid, né? Num gridzinho. E ele streama, né? Por partes mesmo. Então, você tá numa partezinha aqui, né? E ele tá mostrando pra você só onde você tá. O resto, ele tá esperando você chegar perto pra ser carregado. A gente já fez isso aqui na mão, tá, gente? Na mão. Só pra constar, assim. A gente fez isso no dedo. Fez uma programação, fez uma caixa box. Chato pra caramba isso aí. Apoiamos, mas foi. A gente, então, tava antes da tecnologia nova, é isso? Exato. A gente fez a parte 0001. Isso é o tal do... A ideia do plugin, de tese, né? O plugin é exatamente isso. Ele facilita um trecho pra você. Ele deixa toda a sequência de botões que você aperta ali pra fazer uma ação, um comando específico. E você dá um só pra cá do plugin. É a mesma ideia aqui, né? Exatamente, é. Esse cara, ele já tá deixando isso pronto. A gente chama isso de ferramenta mesmo, né? E o Lumen, que o Will tava falando uns instantes atrás, é um sistema novo de iluminação. Tem aqui, essa aqui é uma aula de Lumen e tem a aula de Unreal mesmo, do Rafa, que ele fala o conceito aqui quando ele vai apresentar a Unreal 5, né? Então ele fala sobre esse sistema que ele faz o verdadeiro render em tempo real e iluminação em tempo real. A grosso modo, atropelando bem, é quando você liga e desliga alguma luz ou muda a localização dela e ele altera em tempo real ali no seu cenário. Então, por exemplo, ficou de dia e de noite, ele fica de dia e de noite mesmo. Num passado não muito distante, a gente chapava a informação. Então tá de dia e tem uma sombra ali, aquela sombra ela tá desenhada praticamente na superfície dos objetos 3D. A gente já chama a programação, faz uma build, tá, não sei o que, vai lá, junta, tá. Antes a gente tinha a build, antes não, ainda tem, né? Ainda tem, né? A build você chata a informação. O Lumen, tempo real mesmo. Na Unreal 5 ainda tem, né? Mas o Lumen veio pra substituir isso. Facilitar. É. É pesado. Na 4.25, 26, a gente já tinha as placas, né? R, T, X, que é a parte de Ray Tracing, né? Pra fazer essa parte em tempo real. Só que fica caro, né, óbvio, porque você tem que ter uma placa aí que... E pesado, né? Hoje que custa um rim, né? E aí a Epic falou, não, agora eu vou tirar da mão deles e vou criar o meu. Aí veio o Lumen pra... E de fácil acesso pra todo mundo, né? É, o ponto grande aí é que é uma qualidade muito grande e é grátis, né? Sim, exato. Então, acho que eu tô criando aqui as 5 saia logo. Beleza, prosseguindo aqui nas outras tecnologias. Né? Vamos pegar a listagem deles mesmo. Tá. Eles começam falando, se eu não me engano, sobre a parte de inteligência artificial, né? Ali, ó. Muito importante também. Que eles têm uma ferramenta que gera, né? Não é que eles animam o trânsito. Imagina assim, realmente, você pegando passo a passo. Você pega e faz um carrinho animado e tal. Cara, animar, você fazer um trânsito, não é só botar locomoção, fazer um carro indo de lá pra cá e depois faz vários e tal. Tem um setup por trás, assim. Você tem regras? Não é só, tipo, pegar o carro e bota lá e ele vai. Putz, se fosse assim é cilindro, não. Você tem que setar, tipo, mano, pista, tempo, sei o quê. Porque se você tem uma parte que já mastiga, pelo menos processos, e você poder cuidar da parte de arte, que eu acho que os plugins hoje estão indo mais... Facilitam. Pra, tipo, isso tira a parte técnica pra você cuidar da parte de arte. Exato. Pra você cuidar do lado artístico. É, focar no que vai vender o seu peixe, né? Quando eles utilizam o termo system, então, ou seja, é crowd and traffic system. Então, população, né, uma galera reunida, né, crowd, pessoas reunidas, né, população. E traffic, né, trânsito system. Ou seja, essa ferramenta Mass Artificial Intelligence, eles estão facilitando, estão gerando um sistema que vai ter justamente não só a arte ali em si, o posicionamento dos personagens, dos cidadãos ali e o carro em si. Eles vão estar fazendo, realizando todas as regras. Então, vai ter locomoção, se tiver algum farol, eles vão estar parando sozinho. Então, é um sistema. Ele está funcionando sozinho, justamente por ser uma inteligência artificial. Onde alguém gera, dita, esses comandos. É pra você pegar, seguir essa estrada, não é pra você meter o louco e atravessar uma parede. Ele é um sistema que funciona sozinho. Essa ferramenta, ela foi implementada nesse curto. Então, ou seja, pensa que o foco é ali, todo esse curtinho que rolou, né, a parte da troca de tiro e tudo mais. Então, ou seja, o que o Will falou de você focar na arte, no enredo, o foco é as ações aqui que estão rolando, né, a troca de tiro, esses takes cinematográficos. Aí, a questão é, por que você vai se preocupar com o resto? Se aparece um carro aqui atrás e tal, já está pronto. Você não vai se preocupar com isso. Você vai colocar uma ferramenta que resolve isso por você. Os carros que estão aqui atrás, ó, eles estão seguindo uma inteligência artificial. Se trombar... Os carros que não tem nenhum, não tem nada de, tipo, contato. Feito na mão mesmo, algum artista, um animador foi lá e fez ele. E eles reagem. Se você, na sua animação, fez um carro realmente capotando e colide com um carro seu que está dentro de um sistema, funcionando automaticamente, ele vai reagir. Ele vai também frear, ele vai, né, de repente se você cai de uma forma muito brusca, ele cai também, capota junto. Ele reage junto com você. Ele é um sistema como... Isso falando dos carros que se movem, né, dá pra ver que ele tem os cubos verdes e os cubos azuis, eu acho. Ele separa ali, né? Ele tem os que estão móveis e os que estão estáticos. Que querendo ou não, a gente sabe que popula também, né, dá um ar de, tipo, cidade grande. É só olhar pra, tipo, São Paulo. Você vê São Paulo sem carro, não é São Paulo, né? Ou seja, é o natural. Por que quando você está olhando pra... Você está olhando pra uma, tipo, pra janela, você está morando num prédio, você mora em que andar? O terceiro. Já dá pra ver bastante carro. Você dá uma olhada, você vê ali. Pô, isso aqui é realismo. Mas o que, na sua percepção, foi um realismo de verdade? Foi aquela naturalidade de, de repente, sai um pedestre ali levando um cachorrinho pra passear, passa um carro e tal. Aí, ou seja, você, quando você vai reproduzir isso num curta, você tem que quebrar a cabeça pra tentar reproduzir essa parada natural. Nada é estático, 100%. Uma árvore sempre reage a um ventinho, sempre rola um certo movimento. E a questão é, dá trampo, fazer isso, né? É legal, dá um ganho. A galera se impressiona, você vende melhor o seu produto por causa desses mínimos detalhes. Quem nunca reparou em detalhes de filme da Pixar, né? A questão que a Unreal, ela oferece, aqui nessa parada, nesse showroom aqui, fica tranquilo que a gente faz isso por você. A gente vai resolver essa parada de realismo e foca literalmente. O resumo do vídeo é isso. Ela tira uma parte que é muito treta, que é você ter o código e tal, não sei o quê, pra você focar no que é ganho mesmo. E querendo ou não, o visual é muito ganho. É tudo, e detalhes, né? Se você está vendo esse vídeo aqui e tem interesse em mexer com cinema e curtas, você vai focar só no seu enredo e direção de câmeras e tudo mais. As ferramentas vão resolver o resto pra você. Você não precisa se preocupar se vai ficar com aquela textura muito pesada, não colocou, tá ali, só seguir o pipeline, né? Por isso que tem aqui aulas gratuitas, a gente tem o nosso curso também. Pra você, justamente, ter um empenho melhor, né? E conseguir entregar num prazo mais adequado. Você consegue produzir num tempo menor. Tempo também é dinheiro, né, gente? Claro, pra cliente, né? Essa frase é atemporal, né? Sim. Tempo é dinheiro, então... E quando é pra games, né? A gente tem também tudo isso aqui. Nossa, e é menos tempo ainda. Exato. Ó, e aí o World Partition, né? Ou seja, o cenário é carregado conforme interação, enquadramento e tudo mais, tá? O Lumen, que é o que eu falei, a luz dinâmica, que ela atualiza em tempo real. Dá pra colocar uma programação pra ela também trocar. Dá pra colocar um código ali que você... Ela troca. Você dá o play lá na sua cena, né? Ele tem horário. Meio dia, tal, três da tarde, seis horas. Começa a entardecer, tal, fica de noite. Ele tem uma inteligência também pra... Qual que é o horário do dia, né? E temos aqui também o Rule Processor, tá? E aí, basicamente, ó... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Que é uma ferramenta integrada com o Houdini, que é um outro software, uma outra ferramenta totalmente externa, né? Que ele ajuda você a fazer uma integração, né? Facilitar o processo. Diminuir o processo burocrático pra você integrar uma parada que você fez no Houdini e tudo mais. Que ele já tem... É um software bacana, gera muita coisa automática. E vai facilitar ali, né, o processo integrar. E pra quem não sabe qual que é o software, ele já tá aí em alguns filmes, né? Ele já foi utilizado em alguns filmes. Tá começando pra jogos também, né? Ele tá indo pra parte de, tipo, assets e tal. Mas tá principalmente focado em filmes. Então, acho que assim... Eu acho que esse papo entre os dois vai rolar bem. Sim. Tá. Vocês não precisam dominar ele 100% não, tá? Não é uma bronca aí, ah, tem que saber, tá? Não, é outro rolê, tá? E temos também aqui o Niágara, tá? Que é um sistema de partícula interna aqui da própria Unreal. E temos aulas aqui também do professor Rafa, que ele mostra sobre o Niágara, né? Todo sistema de partícula. Pra quem não entende muito sobre partícula, basicamente é você fazer uma coisa que não é palpável, né? Nós aqui, se você vai modelar um personagem, um objeto, são palpáveis. Tem fumaça, tem fogo, tem água, tá? Que exige uma grande qualidade gráfica, um grande processamento também pra ficar bacana. E o Niágara é uma ferramenta dentro da Unreal, né? Que ele facilita a possibilidade de você criar essas partículas. Então, o showroom aqui, ele tá mostrando que foi utilizado, né? As partículas da Unreal em si. Então, fumacinha, tiro, essas paradas assim. Tá? Mostrando outra coisinha, que é o tal do Chaos, tá? Temos aqui, ó. Physics and Destruction System. Tem uma ferramenta só pra facilitar, só pra possibilitar ali, você editar processos de destruição. Então, imagina assim, aqui a cena, né? Ela tá toda certinha. Pra você pensar na possibilidade de uma bomba explodindo, destruindo alguma parte da cidade e tal, do prédio. A SEAD convique, dá um trabalho da preula, né? Você tinha que picotar antes. Fazer uma coisa nova, que saiu da fábrica, é linda. Pega essa coisa nova que você fez e tenta destruí-la pelo tempo, por ilusão. E você não vai fazer isso. É uma ferramenta que faz pra você. É uma ferramenta só pra isso. Principalmente com quebra de vidro, quebra de blocos de rua. Facilitando horrores. É muito complexo. Ó, High Performance Physics, tá? Então, quando coloca física, quer dizer que você tá facilitando a parte ali da... A explosão, ela tem uma certa potência, tá disparando tudo pra quanto é lado, os objetos ali no caso. E tá calculando a física, né? Então, eles têm justamente, se é um carro, ele vai cair em uma certa velocidade, vai subir em uma certa altura. Cair de um jeito totalmente diferente de pedrinhas. Então, ele calcula isso pra vocês. Sempre nível de cinema. Beleza? O Unreal tá muito apegado com essa parte de cinema. Tá querendo dominar o cinema também. Já pegou games, quer ir pro cinema. O Unreal tá pegando tudo aí já. Temporal Super Resolution, tá? Temos aqui um display, tá? De resolução, que ele vai tentar resolver essa parte de qualidade gráfica pra gente. Beleza? Temos aqui... Reprocess Mass Framework. Eu não sei se ele colocar aqui, nessa parte. Aqui, esse cara aqui, TTSR. Temporal Super Resolution. Eles colocaram a sigla, eu buguei também. Muita coisa, né? Tá. Então, ele vai gerar... Pra quem já mexeu com o render e tal, sabe que dá um trabalho da prela tirar todos os noizes, né? Dá um certo ruído, né? Todos aqueles ruidinhos. A cena tá pronta, mas a câmera, ela tá dando a sua imagem final do seu curta, só que, né? Tá ali ainda deixando com alguns craqueladinhos, né? Não tá... Tipo, a polira ainda. A câmera final, o render final, tem que precisar de um tratamento final. Tá bem que colocaram isso. Tem uma ferramenta que vai resolver. Então, nem render, viu? Nem render, tipo, você vai aprender muito tempo. Não, agora você faz tudo em questão de segundos aí. Eu vi um vídeo... Ele deixa tudo exposto ali pra você fazer rapidinho, né? Acho que um vídeo, acho que na semana passada, que o cara, ele tinha uma imagem de um quarto. E eu falei, ah, ele vai tirar em, tipo, 2K. Que, porra, já é um... Já é bom. Sim. Não, ele tirou em 30, em, tipo, 10 segundos. Eu falei, pronto. Rapidão. É isso. Unreal é o futuro. Só uma máquina boa mesmo, né? Do jeito que ela, tipo, o jeito que ela vai, logo mais, logo menos, a gente só vai fazer tudo com ela. Render em real time, né? O tal do render off. Eu não sei se ele vai morrer porque ele é meio nichado ainda, mas que o render em real time vai ser... É, ele vai ter um grande espaço, ele vai ter um grande espaço. Já tá sendo, né? E a parte de som, né? Toda... Se é uma experiência, você vai colocar ali seu fone e tal, pra quem gosta de pegar, jogar o seu playzinho e tal, aí. Bota um bom fone de ouvido pra pegar toda a experiência de som, som 360, né? Música, tá com uma qualidade boa. Não só a parte gráfica, mas a parte sonora. Temos aqui uma ferramenta também que é o MetaSounds, tá? Ele é uma ferramenta que gera, tá? Os seus disparos de sons, tá? De forma procedural, beleza? É uma ferramenta também dentro da Unreal, tá? Tudo isso, mais uma vez, né? Gratuito dentro do próprio software. Isso aí é um, tipo, ponto bom, né? A gente, às vezes, pula de um software, vai pra outro, vai do A pro B e tal, não sei isso aqui, e ela te permite fazer tudo dentro dela. Então, se você pegar só ela pra dar um grau, né? Tira lá um tempo pra ver toda ela, né? Então, dá pra fazer tudo dentro dela. Evita o export e import, né? Que a gente já passou bastante de cabeça, né? Pega ali, exporta, joga com a Maia, pega do Blender, lá, do Skate, pá. Então, o lance é que agora tá pesado, uma cena dessa aí é pesada pra você jogar no seu PC, não tem disponível pro PC ainda, mas como o próprio nome diz, é Next Generation. Isso aqui um dia vai ficar leve, com uma qualidade absurda, mas pra mim, o mais da hora de tudo, é legal falar aqui, mostrar pra vocês que tem uma potência gráfica, né? Sensacional. Só que pra mim, o maior ganho de todos ainda é que é gratuito, né? Open source, você pode pegar e baixar o seu PC. Você baixa, testa, você faz tudo, né? O MetaIoman, pra quem tem um PC muito ruim, o MetaIoman, ele é basicamente o mais leve pra vocês tentarem brincar com ele, né? Pra quem tem o famoso PC da Xuxa, é o mais acessível. Brincar dentro do browser, tá, gente? Já dentro da Engine, ele sofre um pouco. Só basta ter um Chrome, basicamente, né? Ele... Mas já dá pra criar bastante coisa dentro do Chrome, já. Você pode testar. Você não precisa baixar. Só o único ponto ruim que eu acho dele, eu, o Will, você não pode pirar muito com ele. É só personagem realista. Gente com... Se ela mexe, tipo, mano, verde e tal, alguma coisa, ele não permite. Mas, considerando a qualidade que ele chega, eu acho que a gente tem muita coisa pra tirar dali. E outra, é o browser, né, mano? Porra, a gente sofre com software. Tão resolvendo tudo em software, meu. Tão resolvendo tudo em... Em browser. É. Você precisa de internet. Basicamente, eles estão... O Bridge, ele é quase um browser, né? Ele não é um software. Ele é um browser. Ele é só um browser um pouco mais chique. Aí, você baixa tudo lá, joga dentro de um, tipo... De um disco seu. Sim. Joga dentro do software, ele já deixa em load, todo lindo. Quiser na 5, bota na night, liga o lumen. Pronto. Tá lindo. Tá resolvido. Então, eles estão resolvendo, galera. Tipo... Então, vocês estão vendo que minha apresentação tá falando, sim, da experiência do Matrix. Porém, tá falando das ferramentas que a Real Engine 5, especificamente, apresenta pra gente. E reforçando o que é gratuito, tá? Então, mostrei tudo que o Matrix, né? Toda essa franquia tá querendo, né? Dar ali de apresentação pra gente. O que a gente pode ter de experiência. Mas olha que legal essa integração com o nosso universo de desenvolvimento. E quando vocês vão no site, né? Pra quem não sabe, quando vocês baixam aqui, cria a conta e baixa, dá o download. Vocês vão baixar o Epic Games Launcher, né? E já mostrando pra vocês que na home, vem aqui na esquerda o Unreal Engine, tá? Introdução a Unreal, essa experiência do Matrix Awakens, tá? Que esses links que eu tô mostrando também dá pra acessar pelo Launcher, beleza? E uma dica final pra encerrar aqui com chave de ouro. Na parte de aprender, você pode baixar uma cena da Unreal, beleza? Pra você poder estudar. Temos aqui também, ó. A cena de apresentação da Unreal 5. Temos o Meta Yuma. E por aí vai. Tem muita coisa. Beleza, galera? Ó, isso aqui foi uma... Não é pra mostrar o universo do Matrix em si, mas com foco maior em Unreal Engine. Dá pra mostrar o poder tecnológico pra quem tava na dúvida aí, né? Tomara que tenha sido um bom vídeo de suporte. Se vale a pena ir ou não, vou, teste, não sei o que. Testa. Só testa. Vale a pena testar. Vale a pena, irmãs. Beleza, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário, like, se inscreve aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, Will. Valeu. Valeu. Valeu.